Chama-se por mim, ouço nós, que queres de mim, meu Senhor. Eu sou Maria, eu sou, servo, fiel, aplauda a minha sangue. Gostamos ao além do que eu possa entender. Eu sou meu planejo de ser tão graças assim. Eu sei que eu quero dizer que eu, 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 eu. E se eu posso orar na voz da vida em mim. Filho de Ti faz assim Faz em mim, eu me faço assim Tua vontade sim Faz em mim, eu me faço assim Filho de Ti faz assim Faz em mim, eu me faço assim Tua vontade sim Cante em mim, quero que faça sim Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs, bom dia Bom dia A alegria desse pico domingo da palestra Nos alegremos com a presença de todos e de modo especial Nesse dia em que estou te celebrando Seis anos da minha ordenação sacerdotal nesta igreja No dia de ontem, dia 25, dia da concessão Três horas da tarde, há seis anos Nesta igreja, doutorio Brás Com a presença dos padres, com a presença de todos De muitas pessoas aqui na nossa paróquia De tantos lugares, testemunharam o meu filho Essa música fala realmente do faça Do sim de Maria Mas o sim também que nós, como sacerdote, damos ao Senhor E no dia de hoje, no domingo, dia 26 Também é o dia que eu celebro, então Seis anos da minha primeira celebração alcanística Presidida por mim Acolho carinhosamente o Padre Marco Padre Marco também, Padre Marco Antônio No seminário, nós fomos contemporâneos Então, eu era chamado de Padre Seminarista Marco Costa E aqui, então, era o Seminarista Marco Rosinho Padre Marco Antônio Rosinho É o pábico da paróquia, nossa sala da piedade Onde eu estava, em Siqueira Campo Isso serve para os meus trabalhos na paróquia Seja muito bem-vindo Acolho também, meus familiares Meus amigos Meus padrinhos, madrinhas que estão aqui Esterem também conosco hoje Mas também, de modo especial Meus amigos da paróquia Nossa Senhora da piedade Vai em Siqueira Campos Que puderam estar conosco Essa grande família também Na Barra do Jacaré Da qual sempre gosto de enfatizar Somos uma grande família Quando o Barrense é uma grande família Acolho vocês todos Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja a Deus Senhor, seu amigo Amor de Deus O Senhor nos pede Para apoiar-nos Para a vida Vamos pedir perdão Pelas vezes Em que focamos a nossa vida Na situação de doenças Nas situações De perda Nas situações de morte Quantas vezes O nosso olhar Se prende Na morte E atados Com instrumentos de morte Não conseguimos ver a vida Não conseguimos Rejucitar Com o Senhor Por tudo isso Suplicamos o perdão Amém Amém Vem de piedade de nós Ó Cristo, nosso irmão E conhecês nossa daquisa Vem de piedade de nós Cristo, vem de piedade de nós Senhor, Filho de Deus Que nos tornastes obedientes Vem de piedade de nós Senhor, 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 vem de piedade de nós